Pega a visão, pega a visão Vem pro adeus, vem pro morro do adeus Vem, vem, vem pro adeus, vem pro morro do adeus Vem e joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do CR7 Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do saladim Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na picada, descriado, cê vê Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do mano P.O. Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do RT Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do BX Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do bigodinho Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do LH Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do bolinho Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que cê tô na picada, descriado, cê vê Vem nota 10 pra você, que cê tô na picada, descriando, cê vê Vem nota 10 pra você, que cê tô na picada, descriando, cê vê Tá de frente, eu e o irmão Rodrigo, tem que respeitar Pega a visão, ah, 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 ah Pega a visão, ah, 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 ah Vem pro adeus, vem pro morro do adeus Vem, vem, vem pro adeus, vem pro morro do adeus Vem e joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do CR7 Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do saladinho Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você, ah, ah Nota 10 pra você, que cê tô na picada, descriando, cê vê Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do Mano Pé, ó Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do R&D Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha, vem pra escolinha Joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do BX Vem, joga a buceta por cima da vara Vem, vem pra escolinha do Bigodinho Vem, joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do LH Joga você no bocinho, manda a vara Vem pra escolinha do bolinho Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou na picada Escriado, cê vê Nota 10 pra você que sentou na picada Escriado, cê vê Nota 10 pra você que sentou na picada Escriado, cê vê Ele mesmo que tá lançando as bravas Meu mano, Johan Rodrigues É outro patamar